Cabelos que são muito enrolados e que são pouco escovados, a pessoa tem pouca frequência de escovar os cabelos, não vão ficar tão lisos. Aceite isso, aceita que dói menos. Por quê? Se você aceita isso, você vai se preparar e você vai preparar a cliente. Porque o que eu vejo que vocês sofrem muito é a pessoa de cabelo cacheado, que faz uma escova uma vez no ano, duas vezes no ano, chega e quer sair com o cabelo liso, chapado. Mas pode ter certeza que a pessoa que quer isso e o cabeleireiro que faz isso, principalmente usando a prancha, forçando bem a fibra, na próxima vez que ela lavar o cabelo dela, o cabelo dela vai estar com a estrutura não tão cacheada, vai ficar, pode correr o risco de queimar. Então, vamos entender, gente, que quando a gente vai fazer um trabalho mais consciente, a gente evita fazer essa, trabalhar com as extremidades. É o mesmo princípio da descoloração de cabelo. Se você sai do cabelo, que é castanho escuro, pro loiro platinado, olha a distância, percorreu essa distância, você paga com saúde de fibra. Você paga o preço com a saúde de fibra. Você paga o preço com o cabelo que vai dar mais manutenção, que vai precisar de tratamento pra se recuperar. Mas, então, aprenda a regular a expectativa do seu cliente. Se o cabelo é muito enrolado, não vai ficar aquele liso chapado na escovação. Você vai ter que trabalhar essa conversa, você vai ter que fazer a pessoa entender que é melhor, por uma questão de saúde, inclusive, fazer uma escova modelada. Fazer uma escova com... ou uma escova mais ondulada.